Mais uma opção disponível para venda aqui na loja Milcar de Curitiba, Paraná. Caminhões de excelente qualidade, vale a pena conferir. Já se inscreve no canal, deixa aquele like, acompanhe sempre o nosso conteúdo. Vídeos novos todos os dias às 19 horas. Vamos apresentar hoje a opção que tem disponível por aqui. E aqui mais uma opção, a Grally 7000, caminhãozinho 3 quartos, na loja Milcar de Curitiba, Paraná. Loja parceira do Vendatruck, 1998. Vamos dar aquela passadinha geral para mostrar para vocês. O caminhão é bem original, muito original. Inclusive os adesivos ali ainda. Passando para mostrar um pouco da qualidade dos pneus. Para você que está de longe já entender um pouquinho da qualidade do caminhão. Entre em contato com o lojista, pergunta mais sobre o caminhão, mais informações. Mas aqui os vídeos do Vendatruck de alta qualidade já ajudam bastante aí. Para você entender um pouquinho da qualidade do veículo. E poder vir de longe buscar o seu caminhão aqui na Milcar. Eles trabalham bastante com essa linha de 3 quartos. Então quem sabe esse caminhão hoje não lhe atendeu. Mas em algum momento pode ser que lhe atenda as opções que tem sempre no estoque da Milcar, tá? É bem a linha que eles trabalham. Caminhãozinhos 3 quartos, caminhões utilitários pequenos. Tem furgãozinho, conforme tem um do lado aí. O que importa é você entender que linha que eles trabalham e que é uma loja confiável. Assim como todas as outras lojas apresentadas pelo Vendatruck. Parte interna do caminhão bem original. Um detalhe importante, eles pegam troca mediante avaliação, ajudam na questão do financiamento. Pega um carro, inclusive, na troca. Um caminhãozinho de ótimo custo-benefício. R$ 75 mil. É o valor desse caminhão. A Grale 7 mil. Ele tem 400 mil quilômetros originais. Tá aí um pouquinho mais a parte de painel. Vale a pena conferir, vale a pena vir de longe e buscar seu caminhão na Milcar. Obrigado você que ficou até o final do vídeo. Lembrando, vídeos novos todos os dias às 19 horas. E também não esquece nosso site, vendatruck.com.br. Lá, diversas opções para você entrar em contato com as lojas parceiras, lojas confiáveis. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.